Programa cotidiano oferecimento Over Kids, seu filho over desde pequenininho, 3231-1006. Olá pessoal, está começando o Cotidiano aqui pela TV Tropical Record TV e olha só, você já está participando do nosso sorteio do Dia das Mães? Acesse as nossas redes sociais, procura lá como você pode participar desse sorteio, são vários prêmios para as nossas mamães. E olha, se você quer aparecer aqui no Cotidiano no programa especial do Dia das Mães, acessa também as nossas redes sociais, manda sua foto para lá, você com sua mãe, você com seus filhos, que aí você vai aparecer aqui no programa especial que vai ao ar dia 13 de maio. E olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. E a gente começa o programa hoje mostrando para vocês a clínica Bela Rosa, que é referência em estética aqui em Natal. A gente vai mostrar um pouquinho do que tem a clínica, quais são os serviços oferecidos, você vai conhecer tudo bem direitinho nessa matéria super especial que a gente preparou para você. O ambiente é todo preparado para receber bem o cliente. Os espaços são pensados para trazer bem-estar e cuidado com quem passa por aqui. É uma clínica multidisciplinar, então temos a parte funcional, que é a parte que a gente cuida do Pilates, e temos duas fisioterapeutas terceirizadas que fazem a parte do Pilates, a parte toda da estética que é bem completa, a parte de estética facial e corporal, onde temos vários serviços. Temos também um espaço de socialização, onde a gente orienta o nosso cliente sobre bem-estar, a parte nutricional também, então a clínica é bem completa. Iremos ter também a novidade agora para maio, um cirurgião plástico, então a clínica é bem completa. Além do atendimento, a clínica Bela Rosa traz tratamentos com pacotes exclusivos. A gente determinou vários procedimentos de queixas dos clientes. Eu quero tratar a celulite, então a gente tem um show celulite. Quero tratar a flacidez, a gente tem o adeus flacidez. Mas lembrando que todos esses protocolos, eles são personalizados, ou seja, o cliente vem até a clínica, faz uma avaliação e dessa avaliação eu vou doutrinar, vou colocar condutas diferenciadas para cada caso. A criolipólise e a depilação a laser são tratamentos que estão chamando a atenção dos clientes pelos resultados incríveis. A criolipólise é um procedimento aqui na clínica que a gente está tendo muito resultado. Por quê? Eu desenvolvi a criolipólise mais o pombo do gelo, onde no qual potencializamos os resultados. Vocês irão ver na telinha o resultado de antes e de depois. Médias de resultado no pó escrio, depois de 3 meses de execução, em torno de 14 centímetros. Então, a criolipólise chegou mesmo para dominar o mercado da estética nos resultados de gordura localizada. A nossa depilação a laser é com a ponteira resfriada e é de diodo, que a gente chama de depilação definitiva e que hoje a gente não pode nem colocar o nome definitiva. São necessárias em torno de 6 a 8 sessões e esse cliente vem uma vez ao mês. Onde também obtemos uns resultados maravilhosos em relação à parte de axila. A partir da segunda sessão você já consegue um resultado de 20% de ausência do pelo. Meia perna, barba para os homens que tem muito problema de foliculite, que é o pelinho encravado, virilha. A virilha das mulheres, a maioria tem foliculite e é um pouco escurecida. Então, tudo isso a gente vai conseguir tratar, de fato, com a depilação a laser. E para o dia das mães, que tal inovar e presentear a mamãe de uma maneira diferente e maravilhosa? A clínica Bela Rosa preparou pacotes especiais para as mamães. Aqui na clínica a gente desenvolveu uma forma diferente de presentear no dia das mães. Então, criamos três protocolos distintos, que a gente chamou de gift bronze, prata e ouro. Que são o Spadei, né? Então, vai ser diferenciado em relação às terapias que tem dentro de cada gift. Então, a gente tem Spadei de 2 horas, 3 horas e 4 horas. Onde, no qual, vocês que querem presentear a mãe de vocês, nesse gift está entregue também uma surpresa e mais uma taça de lambrusco. Para a mamãe se deliciar aqui na clínica. Normalmente, nós presenteamos as nossas mães com presentes básicos, né? A parte de vestiário, calçados. Então, a gente entrou nesse meio exatamente para presenteá-las de uma forma totalmente diferente, né? A típica, com procedimentos para elas se cuidarem, né? Dentro da clínica. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí, porque no próximo bloco vamos falar para os papais e para as mamães sobre introdução alimentar. Tem também uma matéria super especial que a gente fez sobre rinomodelação com ácido e alurônico. Para aquelas pessoas que têm pequenos defeitos no nariz. Olha, o próximo bloco está imperdível e eu vou estar aqui esperando por você. Como cuidar melhor dos cílios? Abusar de maquiagens como rímel à prova d'água, uso excessivo de delineador ou produtos com pigmentos sintéticos e conservantes que provocam sensibilidade e alergia local podem contribuir para a queda dos cílios. Por isso, a palavra de ordem é moderação. Monange tem um recado para a gente, olha só! Monange nutre até a segunda camada da sua pele. Sabe o que isso quer dizer? Que Monange possui ingredientes que nutrem profundamente, aumentando a elasticidade e deixando a sua pele mais bonita. Experimente e dê à sua pele a melhor nutrição. É isso aí! Monange possui ingredientes que nutrem e hidratam profundamente até a segunda camada, além de contar com a linha completa. Essa aqui é a linha hidratação intensiva para peles secas e extra secas. Ela te ajuda no combate dos quatro sinais do ressecamento. aparência esbranquiçada, desidratação, perda da elasticidade e toque áspero. Eu adoro passar naquelas áreas mais secas, como cotovelo e joelho. Além da embalagem de 200 ml, tem a versão embalagem econômica de 400 ml. Sua escolha é inteligente. Então já sabe, né? Segunda camada é só com Monange. E aí